Bem-vindos a mais um vídeo de Soura Beauty. O vídeo desta semana vai ser o melhor e o pior de uma marca, a Basic Cosmetics. Esta marca é uma marca que agora se vende no mini-prezo Family e como agora os mini-prezos estão todos a se transformar em Family, resolvi fazer este vídeo para mostrar que produtos é que valem a pena e que produtos é que não valem a pena. Estes são produtos que vão no máximo até 5 a 6€ e também pode ser feito por uma razão, pelo menos nos mini-prezos aqui da zona, todos os testers da maquilhagem estão estragados. As pessoas fazem tudo e mais alguma coisa aos testers e ficam horríveis, pelo que ninguém quer experimentar maquilhagem naquele estado. Por isso, hoje vou-vos mostrar suados do que eu tenho, porque tenho alguma desta maquilhagem na cara neste momento. E vamos falar um a um então. Vamos ao vídeo! Vamos então começar pela base. Eu tenho a base que é a Perfect Foundation. Eu sei que eles têm a outra e não me lembro qual é, mas eu depois vou pôr alguns no ecrã o nome dela. Eles existem de 3 cores e eu tenho a 02. Ela diz que é uma maquilhagem aperfeiçoadora com acabamento natural, perfeito controlador de brilhos e enriquecido com vitamina E de ação antioxidante. Todo tipo de péls, sem parabéns e testado dermatologicamente. Ela tem 30ml. Ela é bastante fácil de espalhar, mas é bastante alaranjada. O facto das maquilhagem só tem 3 cores é um bocado... É... Mas isso é o que eu tenho acontecido agora com as marcas dos supermercados. O litro mais cheio também agora tem a Label ou a Bell. E também já estive a ver e eles têm poucas cores e são todos bastante alaranjadas. Quem não tiver um tom de pele em que este tipo de base, tipo de tom de base fique bem, fica um bocado fora da experiência de experimentar esta maquilhagem. Ela realmente é só um calamento natural, tem uma cobertura média, ela não cobre muito. Eu tenho zonas de vermelhidão nas bochechas e ela não cobreu muito. Certo, o correto que eu usei também não é dos melhores. Não acho que ela controla muito a obesidade. Ou melhor, os brilhos, como eles falam. Na cima dizem que é um perfeito controlador de brilhos. Acho que não. Acho que é uma base que dá para usar agora no verão, porque não é muito pesada, ela é levezinha. Se tocarem na pele, não parece que têm a base. Ela é super leve, fácil de espalhar. Penso que custa entre 3 a 4 euros, mas acho que, por exemplo, a Essence e a Catrice têm a melhor. Se bem que as da Catrice são um pouco mais caras, mas a Essence se concebe por volta do mesmo preço e um pouco melhores, com mais seleção de cores e com testes de jeito para experimentarem. Portanto, este, para mim, a base não fica nem no melhor nem no pior. Fica no meio. Vou falar de um produto que eu acho que é dos melhores da marca. E é o Woose Powder da Basic Cosmetics. Ele só existe numa cor porque é transparente. E diz que é pó solto fixador de maquilhagem. Corrige e unifica, sem parabéns, testar dermatologicamente. Quem acha que este tipo de pós é um bocado pó por todo o lado, este realmente é um bocadinho. Mas nada que se poste no Bitu. Eu costumo pica-lo com a esponja molhada e realmente, apesar da base de corretor não terem retirado grande parte do vermelhidão, vermelhidão, que eu tenho nas ondas das bochechas, o pó ajudou bastante, ajudou a tirar isso. Não soube isso como também o blush que eu estou a usar não é da Basic, é da Sephora e ele é bastante pigmentado. E, portanto, usar isso por cima ajuda a baixar um bocadinho o tom do blush. Bem como, eu acho que quem comprar a base deve comprar isto mesmo. Este ou se tiver outro em cada também dá. Porque acho que este pó ajuda muito a disfarçar o tom alaranjado na pele que a base está. Ele é branco, mas depois de bem espalhado, claro que eu usei bastante, ele fica transparente. Mude-o por cima da base e podem ver que ele é bastante alaranjado que a base deixou na minha pele. Se tiverem uma base mais escura que vocês e se quiserem usá-la, podem usar este pó por cima. Apesar da receita transparente eu acho que ele tem, no caso, um efeito branco. Não branco que se note que está uma coisa branca, mas branco no sentido que se a base que usem é mais escura que a vossa pele e querem mesmo usá-la, mas acham que o tom fica mal, podem usar este pó por cima e vai fazer com que a base fique mais escurada na vossa pele. Se não me engano, eu acho que custa 5 euros e qualquer coisa, mas vale a pena dar-lhe uma espetadela neste pó solto. Para mim, ele é dos melhores da minha pele. A seguir, vamos para um produto que eu também não sou grande fã, estou a falar dos blushes. Este blush diz que é pó compacto, sem parabéns, estás dermatologicamente. Eu sei que isto tem uma cor, por causa é a cor, não tem? Não tem a cor, eu sabia que ele tinha, pronto. Eu tenho este tom de rosa clarinho, quase rosa velho clarinho. Ele é bastante mateigado e até pigmentado, mas ele é um bocado difícil de espalhar, na minha opinião. Ele não é mate, como podem ver, tem alguns brilhos, dá para ver na embalagem. Acho que os blushes da Essence são mais baratos, não mesmo no preço. Tem mais opções de escolha e, portanto, para mim, este não é um dos melhores produtos que a marca tem. O produto seguinte é um produto que eu gosto bastante, é o iluminador que eles têm. Ele é ideal para quem gosta de iluminador, fica um bocado esforçado. Ele não se nota muito na pele, dá um brilho quase natural e é ideal para o dia-a-dia, para quem, como já disse, não gosta de um iluminador que fique bastante marcado na pele. Ele, acho que é cerca de 5€, acho que é o mesmo. Eu tenho o Goal Mineral da Catrice, ele é também 5€, mas ele nota-se bastante na pele. Portanto, ele é um dos melhores produtos da marca. A seguir vamos para os olhos. Tenho, então, um lápis de olhos branco, que era uma cor que eu estava a procurar bastante tempo, mas não encontrava com muita frequência. Este é cerca de 1€, 1€ 99, se não estou enganada. E eu adoro. Ele é bastante pigmentado, suave e é ideal para quem gosta de usar uma base branca nos olhos como primer. Foi o que eu fiz na minha maquiagem da gala de finalistas. Ele o esfuma bastante bem e qualquer coisa que metam em cima dele vai aguentar bastante tempo. Se o usarem na pálpebra como primer, a sombra vai ficar no sítio e não vai se mexer. Portanto, pelo princípio, como ele se desempenha, é o melhor da marca. Novamente, temos então o Eyeliner líquido da Basic em preto, na cor 01. Ele é da que tem este pincel. Ele tem este pincel fino e duro. Há pessoas que podem gostar, há pessoas que podem não gostar. Ele é bastante preto e fácil de utilizar. Ele seca em tomate e demora algum tempo a secar, não muito, mas demora algum tempo. O que eu acho é que se forem para uma situação que vão apanhar a chuva, vão chorar, vão esfregar os olhos, fiquem afastadas dele. Porque ao mínimo a coisa que vocês façam, ele vai começar a sair. Se não mexerem nos olhos, ele dura algum tempo. Mas se tiverem sempre a fazer assim, sem querer, se mexerem nas pestanas, ele vai começar a saltar do sítio. Também acho que é um bocado difícil com este tipo de pincel fazer a asa do Eyeliner. Mas isso é só na minha opinião. Ele tem esta bolinha, não sei se conseguem ouvir, que é para ajudar a misturar o pigmento com o produto em si. Ele custa cerca de 1€ e tal, se quiserem experimentar. Mas acho que pelo preço que compram da Essence ou da Catrice e se for preciso, melhores. Portanto, a semelhança da base fica no meio. Agora tenho dois lip liners da Basics. Tenho o automatic lip liner na cor vermelha. Eu sinceramente destes lápis não gosto. Ele parece pigmentado, mas nos lábios pode ser naturalmente pigmentados. Não é muito pigmentado nos lábios e torna-se difícil de aplicar. Se começarem a passar sempre. Se fizerem sempre assim, saem sempre de cima, ele vai saltar do sítio e vai ficar bocados em que têm lápis e outros que não têm lápis. Ele não dura muito nos lábios e não acho que ele ajude bastante a ter o produto de lábios que usarem o batom, o osso no sítio. Pelo contrário, os lápis ditos normais que eles têm, os que se afia, este eu adoro. Ele é nude, mate e vou antes fazer aqui. E é bastante pigmentado e suave. Ele fica nos lábios. Qualquer coisa que me tirem por cima, ele vai ficar, vai durar e não vai sair da linha dos lábios. É um euro e tal. Também é um euro e 99, se não me engano, e eu tenho na cor número 2. Ele é um nude que eu gosto bastante e se quiserem delinear os lábios por cima da linha para fazer um efeito de ter os lábios maiores, ele é o ideal. Portanto, este é dos piores da marca, mas este é dos melhores. A seguir temos então os batons. Eu estei a várias coleções dos batons e vou então começar por um batom que eu tenho, que foi de uma coleção limitada, que é na cor Temptation Petals, que é um vermelho. Podem ver. A embalagem é super giro, é branca, se bem que ele trazia um papel por cima muito mais giro, que era um batom fural. Ele é bastante pigmentado e cremoso. Quando ele secar os lábios, ele vai sair da linha dos lábios com bastante facilidade. Pelo que se não gostam deste tipo de efeito, é melhor afastarem-se dele. O mesmo acontece com uma linha, a outra linha que eles têm, que esta é contínua, que é esta embalagem metalizada, que esta é na cor 08 e é um cor de rosa. A semelhança do anterior, bastante pigmentado, eles têm bastante brilho, mas ele também vai sair bastante da linha dos lábios. Ou estão sempre atentas, mesmo com um ápise ou cheio. Por último, não sei se é por ser a cor, pode ser esta coleção que tem esta embalagem preta, que é a risca prateada. Eu tenho na cor 01, é um nude, que tem alguns brilhos e ele também é bastante pigmentado. É uma cor bastante neutra e simples, mas eu acho que dura muito mais nos lábios, tem a sair da linha dos lábios do que dos restantes. Portanto... Bom... Nhé... Bons na pigmentação e na cremosidade, não sei como os lábios, mas no resto... Um Lipgoss, que eu tenho na cor 05, ele é um vermelho com brilhos dourados e cor de rosa e roxos. Estou a usá-lo neste momento. Ele não é pecajoso, como podem ver. Mas ele também é bastante líquido. E pigmentado. Ele tem o cheiro... O morangos, cheiro a morangos. E o aplicador... É bom, ajuda a fazer um bom devineado dos lábios. Quando o usamos nos lábios, é preciso usar a quantidade mínima. Só uma vez. Só eu tirar isto assim, dá para os lábios todos. E não é preciso usar mais. Porque... Se não usar muito, ele vai começar a sair da linha dos lábios com muita facilidade. Eu já usei isto. Eu já esqueci de usar este lápis. Este patom. E este por cima. E depois parecia um joker, literalmente. Portanto... Muito cuidado a usar estes meninos. Mas em relação a... Se usarem pouca quantidade. Ou só no centro dos lábios. Vai dar brilho a um patom mais matte. Porque ele dá um efeito muito bonito. Ele dá um efeito molhado. A marca diz isso. E é verdade. Ele dá um efeito molhado aos lábios. Bastante bonito. Eu vou reaplicar. Só aqui. Mas ele também sai bastante rápido dos lábios. A semelhança dos patomas. Que também saem com alguma facilidade. Portanto... Este fica no live. É um. só para verem bem. Aqui. O gloss será. Mesmo que o lápis. Já saiu aqui do lábio. E aqui em cima também. Ou seja, o liposso aqui. Subiu. Estes produtos. Se eu pudesse. Separável. Estou a falar dos dois em um. Do effect gloss. Em que aqui. É um batom matte. E aqui. É um gloss transparente. Como podem ver. Isto. Está um bocado. Este tipo de produtos. Tem sempre a atenção. Acontecer isto. Ou se limpa muito bem o pincel. Ou mesmo que não se limpe. É um bocado difícil. Porque. Esta cor vai ficar. Sempre suja. Portanto. Eu tirei esta parte. Esta parte. No entanto. Eu não sei. Se é por a forma. Está um pouco mais seca. Do que quando a comprei. Mas eu. Ao princípio. Não gostava muito. E agora já gosto bastante. Deste patom. Ele é. Super pigmentado. É super fácil. Fazer a linha dos lábios. Com ele. Não precisa de usar. Um lápis por baixo. O único. De facto. É que. Quando eu saio. Começa a sair. Do centro dos lábios. Mas eu resisto. Bastante bem. Uma refeição. Que seja. Mais seca. E a beber água. Depois de seco. Ele fica. Ele dura. Até. Bastante tempo. Mais com os batons. O único problema. É que. Ao princípio. Quando eu usava. Eu começava. Que ele literalmente. A partir-se. E a saltar dos lábios. Aos bocadinhos. Se eu então. Fizesse. O batons. Saia. Tipo. As bolinhas. Quase. Metemos. Colalogo. Nos dedos. Um contra o outro. E fica. Aquela bolinha. E parecia. Quase isso. Mas ultimamente. Tenho usado. E isso. Ele tem saído. Naturalmente. De joão descido. Em vez de. Pum. Sai. O que eu tenho gostado. Bastante dele. Agora. Ele é mate. Um preto mate. Bastante giro. É mesmo. Um vermelho. Garrido. E. Para mim. Se não tivesse. Esta parte transparente. Se fosse só isto. Era espetacular. Eu acho. Que ele custe. Ele custa. Entre 3 a 4 euros. E. Se puderem. Comprem. Se quiserem. experimentar. Um batom mate. Vermelho. É a opção ideal. Portanto. Este para mim. Apesar. Deste lado. Transparente. É o melhor das marcas. Outra coisa que eu não estava. É que. Quando eu uso este. O batom mate. Para dar o efeito. Floss. Ao batom mate. É que o batom mate. Não durava tanto nos olhos. Portanto. Outro ponto a ter em mente. Pronto. E assim. Terminamos. O vídeo de hoje. Vamos refituar. A. Base. Poco compacto. Sim. Blush. Né. Né. Mas é né. Não. Não. Não mesmo. Sim. Para quem gosta de um eyeliner mais subtil. E mais para o dia a dia. Sim. Para quem não tem tendência para chorar. E gosta de um eyeliner mate. E gosta deste tipo de aplicadores. Sim. Para quem quer um primer branco. Na pálpebra. Mesmo na linha de água. Ele até aguenta bastante tempo. Portanto. Sim. Não. Não. Sim. E. 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 Sim. Espero que este vídeo tenha ajudado quem queira experimentar a marca. e que se fiquem muito mais esclarecidas. É tudo por hoje. Até a próxima semana. O vídeo desta semana vai ser o melhor e o pior de uma marca. A Basic Cosmetics. Basic Cosmetics. Basic Cosmetics. Basic Cosmetics. Basic Cosmetics. Basic Cosmetics.